E agora vamos passar para outra, que se chama Amor Incondicional e esta letra foi escrita para o meu pai, mas pode ser para qualquer amor. Este amor diferente, este teu corpo, um amor diferente, um amor sem Jesus. Um amor pravador, incondicional, que me guarda em dor. Um amor, um amor, só igual. É pó, é abraço, é incrível. Por recebido e não comprado, guarda-se a condição, nem tu velha, é tu, é tu. A nossa condição, a nossa comunidade, é tu. E agora vamos passar para outra, que se chama Amor Incondicional, que se chama Amor Incondicional, que se chama Amor Incondicional. E agora vamos passar para outra, que se chama Amor Incondicional. Amor Incondicional, que se chama Amor Incondicional. Amor Incondicional, que se chama Amor Incondicional. Amor Incondicional, que se chama Amor Incondicional. Amém. 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 Obrigada. Foi uma coisa tradicional.